Amor 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 É a chuva, é a chuva, é a chuva Pra mim é tudo Eu nunca acho Desagerado Esplanharam seus pés Eu sou negro Desagerado Matou o amor E você sabe E por você eu ato tudo Se eu quero só me lançar tudo Até as coisas mais ou mais É o caminho é tudo Eu nunca acho Desagerado Esplanharam seus pés Eu sou negro Desagerado Matou o amor E você sabe Esplanharam seus pés Eu sou negro Exagerado Ele é matado E o amor E você sabe Esplanharam seus pés Esplanharam seus pés Esplanharam seus pés Eu nunca acho 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 Obrigado.